Música Olá a todos, eu sou a Daniela, sejam mais uma vez vindos ao meu canal e hoje estou aqui para um vídeo de perguntas e respostas, um Q&A do que vocês me perguntaram quer no Snapchat, quer no Instagram, ok? Se vocês ainda não me seguem por lá, os links estão todos lá em baixo se vocês estiverem interessados em seguir-me, a rede social que eu mais atualizo é sem dúvida o Instagram o Facebook também, mas eu sou super fã do Instagram, portanto Instagram for a life, adoro e eu deixei lá uma publicação para vocês deixarem perguntas e também vos disse pelo Snapchat que vocês podiam enviar perguntas em vídeo para eu responder, assim vocês também podiam aparecer no meu vídeo e eu respondia às vossas questões, mas pronto, quero agradecer a todos que enviaram perguntas e que me acompanham lá pelas redes sociais e não vou conseguir responder a todas as pessoas porque infelizmente não dá, senão o vídeo ficava muito longo mas quero agradecer-vos muito por vocês me enviarem as perguntas e por tornarem este vídeo possível, digamos assim e vamos começar Vou então começar por responder às perguntas do Snapchat se vocês quiserem me seguir por lá é It's the Piela mas eu não sou muito ativa e o meu Snapchat bate um bocadinho mal mas pronto, e vou começar por abrir o Snap da Rita Vieira vamos lá ver como é que hoje tu resulta, espero que vocês consigam ver mais ou menos e ouvir Olá Daniela Ana, eu estou fora dos estores e queria saber quais são os seus conselhos para quem tem uma altura de exames e eu tu Oh, não consegui ver tudo Não conseguimos ver muito bem a Rita mas obrigada Rita por teres enviado a tua pergunta e pronto, estás em exames, estás com a maior voz de morta e eu sei bem o que isso é porque a sério, oh meu Deus não tenho dúvidas nenhumas época de exames para mim foi realmente a situação da minha vida na qual eu senti mais stress e alguma frustração e a sério, é horrível mas pronto, vai tudo correr bem e assim o que eu mais aconselho basicamente na época de exames tem a ver com o que vocês fazem antes da época de exames vocês têm mesmo que tentar ir às aulas teóricas eu sei que não apetece, mas vocês têm mesmo que tentar vocês têm que tirar apontamentos vocês têm que estar com atenção nas aulas, ok? nem sempre eu estava, não vou estar a mentir havia alturas em que eu não ia às aulas teóricas em que não apetecia estar com atenção mas tentem na maior parte das vezes estar atentos tirar apontamentos ir estudando com alguma regularidade e portanto, eu acho que a época de exames tem muito a ver com aquilo que vocês fazem antes da época de exames porque se vocês estão à espera de chegar à época de exames e em dois dias engolir a matéria toda esqueçam pelo menos comigo não funciona e também vos aconselho a dormirem bem vocês chegarem àquela altura e irem dormir, esquecerem o assunto dormirem bem, alimentarem-se bem e acima de tudo a sério, vocês têm mesmo é que preparar bem o vosso estudo e preparar tudo antes que chegue a época de exames e depois é o caos portanto, preparação, ok? e agora vamos abrir o snap da Carolina que lindas! és linda, adoramos o teu canal adoro-te-se! lindas eram duas sério, fiquei mesmo surpreendida eu só tenho aqui o nome da Carolina portanto, beijinhos Carolina e para a tua amiga também muitos beijinhos para vocês muito obrigada, adorei o vosso snap eu tenho uma tatuagem eu fiz no início de setembro eu nunca falei dela porque, pronto, é assim uma coisa muito pessoal sinceramente mas talvez mais para a frente eu faça um vídeo sobre o assunto ainda não sei muito, sinceramente acho que é uma coisa muito pessoal ainda então não queria estar a falar muito mas muitos de vocês ou alguns de vocês já viram a minha tatuagem eu depois faço um close-up eu agora não consigo mostrar mas ela é aqui mas, pronto é assim a minha tatuagem eu fiz com o meu namorado portanto, nós temos a mesma tatuagem ok? portanto, é tatuagem de casal e nós fizemos porque nós realmente pronto, opá fora de lana é x não vou estar aqui com muitas coisas mas pronto basicamente nós gostamos muito um do outro e é uma coisa em que ficámos muito tempo a pensar e tudo mais e queríamos mesmo fazer uma tatuagem em conjunto porque, opá é uma cena nossa, basicamente e o que nós tatuámos é uma runa e a runa significa amor portanto, faz todo sentido acho eu mas basicamente é esse o significado é amor e tenho a tatuagem desde o início de setembro exatamente o início de setembro portanto, yeah eu nunca falei muito disso mas pronto já que perguntaram eu aproveito agora para responder e pronto e nós fizemos porque realmente gostamos muito um do outro que lamechas eu sei opá mas para nós fazia sentido basicamente vamos então agora abrir o snap da Catarina Olá Daniel as minhas perguntas são como é que te imaginas um futuro e quais são as tuas séries preferidas beijinhos beijinhos Carolina que querida basicamente o que ela perguntou está-me a dar uma breca então, no futuro eu imagino-me a viver com o meu namorado imagino-me com a minha própria clínica dentária e com o meu pegue ok? porque eu quero muito ter um pegue eu e o André portanto, basicamente é assim que eu imagino no futuro espero que se concretize e espero também ter uma vida estável não preciso de ser super rica mas gostar de ter uma vida estável e confortável basicamente é assim que eu imagino no futuro e portanto, espero que sim séries favoritas sem dúvida que a minha série favorita é Game of Thrones eu sou doida por Game of Thrones eu adoro a série eu leio os livros Game of Thrones for life eu adoro Game of Thrones em vida portanto, sem dúvida Game of Thrones e eu tenho estado a ver uma série com o meu namorado que toda a gente já viu menos nós toda a gente já viu aquela série toda a gente que é maravilhosa mas nós nunca vimos nunca nos sentimos muito atraídos mas começámos a ver recentemente e estamos tipo, viciados e é Breaking Bad tipo, toda a gente conhece Breaking Bad e tipo, eu sei que nós já estamos muito atrasados nisto mas nós só começámos a ver Breaking Bad em final de dezembro início de janeiro por aí portanto, já bem, vou agora passar para as perguntas do Instagram e a primeira pergunta que eu tenho aqui é da Ana.Patricia com dois A's no final que a minha cunhada sigam-na lá no Instagram porque ela tem umas fotos muito engraçadas na casa do banho ela publica os outfits dela na casa do banho top, top, top a sério e ela pergunta isso da Piela onde foste a arranjar tanto estilo? oh meu Deus ela adora vosar comigo depois a Marisa Ferreira Blog que ela também tem um canal eu vou deixar o link dela lá em baixo um beijinho para ti Marisa e ela diz olá linda aqui vai a minha pergunta que youtuber tu adoravas conhecer pessoalmente? sei lá é assim uma que eu gostava duas youtubers que eu gostava muito de conhecer pessoalmente já conheci que foi o ano passado que foi a Sofia B. Beauty e a Maria Vaidosa assim a nível portanto nacional a nível internacional é assim não é assim ninguém que eu meu Deus que eu morresse se conhecesse a pessoa mas eu gostava sei lá de conhecer a Ali do Makeup by Ali gostava de conhecer a Zoella também a Essie Button também a Amanda Enzing eu vou deixar os links delas lá em baixo e no post do blog mas pronto não há assim ninguém que eu esteja assim doida para conhecer sinceramente pessoalmente apesar de eu adorar muitos youtubers e se tivesses a oportunidade de gravar um vídeo com essa youtuber que vídeo seria? provavelmente com qualquer uma destas pessoas que eu mencionei um vídeo sei lá de favoritos um vídeo de desafio algo do género sem dúvida e ela pergunta também gostaria de saber se estar nos teus planos fazer uma viagem internacional este ano beijinhos grandes não estar todos nos meus planos portanto não estou mesmo a pensar em sair do país de todo eu não tenho assim muito vício das viagens sinceramente não sei não penso muito nisso sinceramente porque realmente neste momento o dinheiro que eu tenho andado a juntar e a poupar vai ser dedicado a outras coisas que realmente eu acho que são mesmo muito importantes neste momento portanto é tudo uma questão de prioridades este ano não vou viajar para fora não está de todo nos meus planos mas talvez daqui a uns anos talvez comece-se a explorar mais o mundo digamos assim depois a Paula Pocas ou Poças eu não sei Paula está bem portanto bem desculpa estou a assassinar o teu nome mas a Paula pergunta qual o iluminador favorito sonhas casar um dia então o meu iluminador favorito neste momento é da Makeup Revolution é o Vivid Baked Eyelighter na cor Golden Light que eu tenho aqui para vos mostrar que é este aqui este aqui não é o meu ok este aqui não é o meu porque o meu está todo partido caiu ao chão uma vez partiu um bocado caiu outra vez partiu-se todo e então está uma desgraça eu tenho basicamente que compactar novamente o pó porque ele está todo partiu está horrível então eu trouxe para aqui este que está novo e este iluminador vai ser sorteado neste vídeo ele é assim um iluminador dourado dá um glow fantástico não sei se vocês conseguem ver muito bem mas ele dá olhem só fica on fleek ele é muito bonito e se vocês quiserem ganhar este iluminador o que vocês têm que fazer é publicar uma foto no vosso Instagram com o vosso outfit do dia escolham a vossa melhor roupa o vosso melhor outfit tirem uma foto pode ser uma foto no espelho ou então peçam a alguém para postear uma foto ok e vocês coloquem a hashtag deixem-me pensar coloquem a hashtag it's darpiela para eu os encontrar e coloquem a hashtag quero o golden light ok portanto coloquem essas duas hashtags identifiquem-me no Instagram o meu username é it's darpiela não se esqueçam de me identificar para eu conseguir ver vocês têm que ter o vosso Instagram público para eu conseguir ver a foto e eu vou escolher o melhor outfit para mim portanto não levem a mal eu vou escolher a minha foto o melhor outfit aliás o que eu mais gostar vai ganhar este iluminador ok portanto não se esqueçam de participar é pelo Instagram a Paula também perguntou se eu sonho em casar um dia eu sonho em casar mas é pelo civil ok não pretendo casar pela igreja nem nada de género portanto sim quero ser casada mas de forma digamos que portanto sem igreja envolvida é basicamente é basicamente isso depois a Duda Sofia com 3 As ela diz olá Daniela primeiro parabéns pelo teu trabalho muito obrigada adoro-te também te adoras uma querida a minha pergunta é para onde gostarias de ir viver com o André para Aveiro aliás este vai ser em princípio o nosso quarto ok é esse o nosso plano é ir viver para esta casa que basicamente é uma casa que os meus pais fizeram as meus pais têm duas casas e esta aqui não está habitada ok portanto vai ficar para mim porque eu sou filha única e neste momento só está amobilada a casa de banho e o quarto e portanto nós pretendemos vir para esta casa e imobilar tudo remobilar o quarto também e pronto basicamente Aveiro é esse o nosso plano gostavas de ter filhos eu já falei nisto em vídeos de Q&A anteriores até um com o André se não me engano e não eu não pretendo ter filhos eu sei que muita gente fica oh meu Deus não queres ter filhos pronto é assim eu não pretendo o futuro é incerto e eu posso mudar de ideias mas realmente neste momento eu não tenho vontade nenhuma de ter filhos basicamente é isso bem eu vou escolher só mais um ok vamos terminar agora aqui eu vou terminar com a pergunta da Diana 13 Martins e ela diz já pensaste em emigrar para onde? ora bem eu já pensei em emigrar sim eu já pensei em emigrar para portanto o Reino Unido se eu tivesse que emigrar preferia ir para o Reino Unido por causa da língua ok porque eu sou muito melhor em inglês e português obviamente do que outra qualquer língua eu já tive a aprender francês e epá eu se tiver que aprender eu aprendo sabem mas eu sou muito nada a francês e eu não gosto da língua não me levem a mal se vocês são de lá e assim mas eu não gosto do francês não gosto pronto é uma língua que a mim não me diz mesmo nada e então é muito difícil para mim tipo ter que aprender mas se tivesse que iria claro mas assim em emigrar eu preferia que fosse para um país onde se falasse inglês e preferencialmente o Reino Unido portanto sim basicamente e já pensei em emigrar já fiz entrevista para sair do país e tudo mais mas sinceramente neste momento não estou a pensar em emigrar estou a pensar em ficar cá e montar a minha própria clínica com o meu namorado e trabalhar cá porque eu acho que neste momento sinceramente já não sei até que ponto compensa sair do país em alguns casos eu sei que compensa muito no meu caso aliás no nosso caso em específico eu e o meu namorado que somos os dois médicos dentistas pá não sei até que ponto valeria a pena estar a sair por isso em princípio vamos ficar por cá mas sim já pensei em emigrar quem é que não pensou em emigrar hoje em dia toda a gente pensa nisso porque as coisas estão muito más mas eu acredito que vão melhorar bem gente é tudo por hoje espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo espero que tenha sido sei lá interessante espero que tenham ficado a saber um pouco mais de mim peço desculpa por não responder todas as perguntas mas eu juro que vou fazer outros vídeos do Q&A e depois pode ser que eu responda a vossa pergunta portanto não desistem continuem não desistam aliás continuem a fazer as vossas questões porque eu gostaria muito 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 de responder desde já um grande beijinho para todas as pessoas que enviaram perguntas e a todos vocês que estão a assistir muito obrigada pelo vosso apoio não se esqueçam de subscrever para mais vídeos os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na caixa de informações e nos vemos no próximo vídeo até à próxima Tchau 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 Tchau